Oi gente, eu vim conhecer uma posicionária da BYD pra ver de pertinho essa marca incrível que todo mundo fala. Vamos comigo? A BYD é uma empresa líder em tecnologia e é a número um em vendas de veículos elétricos e híbridos. Mas tem opções pra todo mundo. O Dolph Mini, por exemplo, é econômico, ágil e muito seguro. Não é à toa que é o carro elétrico mais vendido do Brasil. Jolsong Pro é um SUV versátil, perfeito pra cidade ou pra viagens mais longas. Com porta-malas de 520 litros e até 1.100 quilômetros de autonomia. Esse carro é espaçoso e confortável pra toda a família. E o King, o sedã híbrido mais vendido do Brasil. Inelegante, refinado e cheio de tecnologia. Você acha que acabou por aqui? Hoje a BYD está lançando mais um carro pro seu portfólio. Esse é o novo SUV elétrico BYD e o One Pro. A BYD tem a opção perfeita pra você. E todos os carros vêm com seis anos de garantia e as baterias com oito anos. Vem a conferir de perto. Muito obrigada. Eu vou aproveitar e fazer um teste drive nesse One Pro. BYD. Construa seus sonhos. COMO 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 CO